Música Fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz, estou trazendo mais um vídeo para o canal Games Radical A gente vai continuando aqui com o nosso desafio Golias E dessa vez o desafiante é o Aston Martin DB11 Pre-Ordecar 2017 Isso mesmo pessoal, é o último carro Pre-Orde que faltava para mim Eu estou emocionado ao conseguir recentemente Na verdade não eu, o Guima estava olhando o leilão e conseguiu pegar dois desse carro Aí eu fui e negociei um com ele por 40 milhões, já passei o dinheiro para ele E peguei o DB11 Pre-Orde na mão dele Esse carro para mim era o carro que eu mais estava atrás, era o carro que eu mais queria pegar E estava muito, muito difícil de conseguir ele E por sinal ele acabou sendo mais um carro dos Rebeldes Ele não chega na classe que a gente quer preenchendo os pré-requisitos Então vamos jogar para vocês a tabela dos tops dos Rebeldes A gente tem aí no top 1 a Ferrari 488, pista 2019, classe S2 986 Com tempo de 8 minutos 35 segundos, 177 milésimos Então esse é o objetivo dele aí, é tentar bater de frente com esse tempo aí E ver se ele consegue baixar Bom, temos uma outra tabela que a gente vai jogar aí Que é a tabela dos Super GT, que é a categoria que ele pertence Mas a gente sabe que pela classe dele e pelo tipo de carro que ele é Afinal é um carro pré-order E carros pré-orders a gente sabe que são veículos bastante roubados A gente sabe que facilmente vai pegar o tempo aí Tendo em vista que o top 1 é um carro de classe S1 900 Só tem Aston Martin até agora nessa tabela, né? Eu quero ver quanto que vai chegar outras marcas aí nessa categoria também Então o tempo que a gente tem aí é 9 minutos 23 segundos 077 milésimos Que a gente sabe que vai ser batido aí facilmente pelo Aston Martin aqui Pré-order Outra coisa interessante, já vamos voltando aqui É que eu vou deixar ele com a pintura original Porque esse carro, eu já acho ele lindo assim Eu não tenho coragem de fazer nenhuma outra modificação nesse carro Eu já coloquei o motor, já está valendo Só isso Eu acho que ele vai bater muito fácil Por causa do top speed dele Está 9.8 de top speed Se ele for tranquilo para controlar Como a grande maioria dos pré-orders são Porque os outros carros pré-orders eles são tranquilos para controlar Eu acho que vai dar bom Eu acho que vai ficar muito tranquilo Eu acho que ele vai assumir o top 1 aí Da classe dos rebeldes Vai desbancar a 4.8 pista aí 2019 Mas é só na pista mesmo Para a gente ter noção do que vai acontecer Gente, esse carro Eu fiquei muito tempo atrás desse carro Muito, mas muito, muito, muito tempo mesmo atrás dele Ele e o Camaro Só que o Camaro recentemente ele veio na loja Forza Tom Então foi mais tranquilo para conseguir Mas ele, eu vou ser sincero com vocês Eu não tinha noção de quando esse carro iria ficar disponível E como todo pré-order o início dele é tenso Como todo pré-order o início de corrida dele é tenso O bicho é nervoso Olha isso Ele vai acabar perdendo um pouco no tempo Pelo menos eu estou com essa sensação aqui Olha o que eu falei Pessoal, segunda tentativa aí com o Aston Martin pré-order Ele não é um carro muito amigável Já deixo essa mensagem claro para vocês Ele não é um veículo muito amigável Vocês viram ali como é que eu errei, né Ele pulou, eu não consegui frear e perdeu a tração Pessoal, quarta tentativa O carrinho difícil de controlar, viu Estou tentando acelerar um pouco mais Para não ver realmente o potencial dele Mas ele não está deixando Ele não está gostando Deixa eu passar a parte das montanhas Que eu começo a conversar com vocês O assunto que eu vinha conversando Na primeira tentativa E já tentei retomar aí duas vezes E não consegui O carrinho difícil Esse aqui é um monstrinho, viu É muita aceleração para um carro só, cara Vamos passar essa parte aqui Que é um pouco mais crítica Aí eu tento voltar a conversa com vocês Aí, acho que agora a gente já consegue aqui Voltar a conversar, né Então, pessoal Estava falando com vocês, né Como que eu obtive os meus carros pré-orders E como que vocês também podem ter obtido os seus Vamos lá O primeiro carro que eu vou falar Vai ser esse Aston Martin aqui O DB11, o pré-order, né Que nem eu falei no início do vídeo, na verdade Quem acabou conseguindo ele foi o Guima O Guima interceptou dois carros Desse aí no leilão E aí eu fui negociar esse aqui com ele Por 40 milhões Ele estava precisando de dinheiro Eu estou com o dinheiro sobrando Estava precisando do carro E aí a gente casou Ele ia me vender por 20 Mas aí eu falei Como eu estava precisando de dinheiro Eu passava os 40 milhões Que para mim não ia fazer falta E aí a gente negociou Lá tranquilamente aí Esses carros Aí eu peguei esse Aston Martin DB11 pré-order E esse carro eu não lembro Que é o seguinte Ao todo nós temos 7 carros pré-orders, tá Um deles é exclusivo dos desenvolvedores Então vai ser um carro que dificilmente vocês vão ver no leilão Até porque ele é banido Já já eu falo qual que é Quando eu chegar nele eu falo como é que ele funcionou Todos os outros foram conseguidos através da pré-venda A McLaren 720 É a única que eu consigo afirmar para vocês Ela foi através da pré-venda Para quem comprou na Microsoft Store Quem comprou na Microsoft Store Ganhou uma McLaren 720S pré-order Os demais carros todos foram conseguidos Através de outras compras Tipo as grandes varejistas Como Best Buy, Amazon, Walmart Cada uma tinha um carro especial que dava de bonificação O CD vinha com código para você resgatar o carro De acordo com a lojista que você tinha comprado Então foi assim que os outros carros pré-orders Com exceção de um foi inserido no jogo O Aston Martin eu não sei qual que foi a lojista Na verdade nenhum deles eu sei qual que é a lojista Eu sei que tinha Amazon, Walmart e Best Buy aí no meio Mas algumas, mais umas duas aí Para complementar os seis carros Que na verdade são sete Só que um que nem eu falei Ele é exclusivo dos desenvolvedores Então quem comprou Alguma dessas lojistas aí Não sei qual que foi ao certo Ganhou o Aston Martin pré-order Ou o Camaro Enfim os outros aí Até o momento O Aston Martin pré-order Ele só tem duas formas de você obter ele Que é ou Através da compra No varejista Ou através da interceptação No leilão Como foi o caso desse aqui Existem outras formas Ilícitas de conseguir ele Mas não vou aqui citar Porque eu não vou dar ibope Para coisas que eu particularmente não aprovo Inclusive eu fui um dos caras chatos lá Que denunciou o glitch da Golias Eu não cheguei a fazer Mas soltaram lá na comunidade que eu estava Logo na sequência eu já peguei e coloquei Eu sou esse Não é que eu seja esse tipo de cara Porque eu fiquei frustrado Porque tudo que eu tenho no jogo Eu consegui na garra E eu fiquei frustrado Porque tinha cara Dez estrelas Num jogo Com menos de duas semanas Quase porcaria de glitch Entendeu? Isso aí que me deixou frustrado Então Não é que quem Conheço pessoas que fizeram Mas eu particularmente Eu não fiz E fui um dos caras Que denunciou realmente isso aí Tá, mas beleza Então finalizamos aqui O Aston Martin pré-order O segundo carro foi o Camaro Pre-order O Camaro pré-order Ele também foi Inicialmente através de um grande varejista O Camaro até me arrisca dizer Que se eu não me engano Acho que foi a Best Buy Tá, não sei ao certo Mas eu acho que o Camaro era da Best Buy Então inicialmente foi essas as formas A segunda forma era interceptando algum No leilão A terceira forma Que foi recentemente Teve um evento Teve o Black Friday Da loja do Fosaton E o último carro Que foi disponibilizado Lá na loja Que ficou lá por três horas Pra quem quisesse Ir lá adquirir Foi o Camaro Pré-order Então ele teve essas três formas lícitas A mesma forma lícita De adquirir o Aston Martin Também foi válida Pra todos os outros Pré-orders Que eu vou citar aqui O terceiro pré-order Que nós temos aí A informação É o Ford Focus Pré-order Este É o carro Que eu Igual eu falei pra vocês Este é o carro Que possivelmente Vocês nunca Venham a vê-lo Né O que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte Esse é o carro De desenvolvedor Tá, pessoal Inclusive É o carro assim Mais roubado Do jogo E ele é banido em tudo Nem no leilão Vocês vão conseguir achar ele Porque até no leilão Ele é banido Não tem como Ninguém colocar ele Pra comercializar no leilão E isso foi feito Por conta justamente Dessas Uma dessas formas ilícitas De conseguir veículo Deixava o cara Com vários carros Duplicados Na conta Eles iam vendendo Então uma forma De impedir Que isso acontecesse Foi banindo O Ford Focus Pre-order Então ele até o momento Não tem nenhuma forma De obtê-lo Nenhuma forma lícita Se alguém conseguiu Interceptar no leilão Antes dele ser banido Foi sorte Parabéns pra você De verdade mesmo Você tem simplesmente O carro mais roubado Do jogo Na sua conta É o Ford Focus Pre-order Seguindo aí A sequência A gente tem A McLaren 720S Essa Essa eu afirmo Tá Essa ela foi Obtida Pra quem fez A pré-compra Quem fez A pré-compra Do jogo Através Da Microsoft Store Quem comprou Na Microsoft Store Ganhou a McLaren 720S Pre-order De bônus Ela que é um dos carros De classe X Mais roubadinhos Também Na verdade Todo pré-order Ele é um pouco Roubado Essa é a verdade Bom Depois a gente Teve a Mercedes GTR pré-order Que também Veio através De um grande Varejista E ela foi Recentemente Ela foi Distribuída Pra praticamente Todo mundo do jogo Inicialmente Ia ser distribuída Só pra quem Tivesse assistido A live De atualização No mixer Mas devido a um probleminha Eles acabaram Liberando Pra todo mundo É o caso Da Mercedes Então ela era Ou varejista Ou Interceptação Do leilão Ou Agora você Acabou ganhando Ela Porque Você tinha Algum vínculo Lá com o mixer E acabou Ganhando Ela Isso também Foi válido Pra Nissan GTR Pre-order Também A mesma coisa Também E por fim Vamos então Falar do Porsche 911 Pre-order Ele que é Um grande Varejista Interceptação De leilão Ou A forma Mais fácil De estar Obtendo ele Recentemente Que é Atingir No level 20 No novo Modo de jogo O eliminador E a gente Conseguiu finalizar Com o Aston Martin DB11 Pre-order Devido a quantidade De tentativas Eu não vou lembrar O tempo Da Ferrari Mas pra quem Quiser conferir É só ir lá No início Do vídeo Comparar Com o tempo Final Que a gente Obteve De 8 Minutos 31 Segundos 942 Milésimos Bom pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Não esquece De deixar o like Se inscrever No canal Que ajuda A gente Demais Até o próximo Vídeo Valeu E fui E fui